A você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, o Senhor te abençoe, que te tem santidade, muitos anos de vida, minha eternidade. Viva o João e a Isabel, viva o João e a Isabel, pra quem vai ser o meu primeiro pedaço. Quietinho, isso aí não dá trabalho, pensa. Quietinho, não dá trabalho? Eu me perdi lá, em todas as cidades que nós parávamos, e aí, esse é o Francisco, e nós morríamos com ela. Ei, irmã Patrícia, passei! E olha quem ensina, Zé Denise. Eu conheço, menina. Até quando eu tinha seis anos, eu sei comer seis anos. Pronto, amor? Tá bom. Tchau.